Dom João Bosco, Bispo de Osasco, presidiu a ordenação presbiteral de 11 novos padres para a diocese. A reportagem com Cícero Walter. 11 novos padres foram ordenados pela Diocese de Osasco, aqui no ginásio José Correia, em Barueri. Deus realmente é muito bom e misericordioso e olhou para a nossa diocese, de modo que nós temos hoje um fato inédito na diocese e de muita alegria. São 11 jovens diáconos que serão hoje ordenados sacerdotes e é um número significativo se a gente compara com os apóstolos de Jesus que saíram para evangelizar e transformar o mundo. A gente pode esperar seguramente que a graça de Deus vai acompanhá-los para que eles ajudem o reino de Deus a crescer na nossa diocese. Música Olha, são 12 anos de caminhada e graças a Deus ele chegou até aqui através de muitas orações, muitas lágrimas, isso foi através de um acidente de moto que ficou entre a vida e a morte. Então eu sou grata a Deus porque foi Deus que salvou a vida dele através de Nossa Senhora de Fátima. Estamos ordenados hoje, louvado seja Deus, pelas mãos do nosso Bispo Diocesano, Dom Frei João Bosco. É uma alegria, conte conosco e contaremos sempre com vocês. Forte abraço, Deus abençoe. 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 Tchau.